Olá, meus amigos! Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou apresentar um convite do canal Rosália Amorim. Essa amiga me convidou para mostrar minhas folhagens com cores, riscos, manchas e pintadinhas. Com muito prazer eu vou mostrar as folhagens que eu tenho, tá? E algumas suculentas. E vou deixar também embaixo do vídeo o link do canal da Rosália para vocês conhecerem. E vou também dar um recado para quem ainda não sabe, que a nossa amiga Bettina Plantas, ela perdeu o canal. O canal dela foi hackeado. E quem puder estar se inscrevendo novamente, eu vou deixar aqui embaixo do link desse vídeo, o novo canal da Bettina Plantas, tá bom? Se vocês puderem fazer esse favor. E vamos ao vídeo. Maranta. Maranta, barriga de sapo. Outra maranta. Ah, eu não lembro. Acho que é a pena de pavão. Aqui, ó, os meus calados estão começando a brotar novamente, porque no inverno eles ficam em dormência. Esse aqui eu fico sem nada de caládio. Uma maranta, outra maranta é a tricolor. Outra marantinha. As minhas folhagens sofrem no inverno. Eu não vou ficar repetindo isso toda hora. Mas muita coisa fica queimada. Agora, na primavera, começa a esquentar, elas começam a ficar lindas. Outro caládio brotando. Ah, eu fico toda emocionada de ver esses brotinhos. Aqui é a minha samambaia variegata, a prata. Ela é bem manchadinha, ó. Ela é bicolor. Muito linda. Maravilhosa. Dá um efeito bonito, porque tem uma parte que ela é bem verdinha, ó. Ó a mistura. Eu não sei se são duas categorias de samambaia. Aqui é uma begônia. Essa begônia é fofinha, porque ela tem a beiradinha toda contornada com a manchinha marrom. Fica parecendo um desenhinho. Ela é muito linda. E é fácil de reproduzir, viu? Eu tenho ela em vários locais. E vai bem, viu? Até no inverno. Não assim, deixar também no tempo, ela não fica legal. Mas vai bem. Não é de sentir, não. Aqui outra maranta. Adoro maranta. Toda lindona. Tá verdinha, bonitinha. Começando a sair brotos. Começando a ficar bonita novamente. Tá lindona. Gosto muito de marantas. Begônia, asa de anjo. Tá começando a pipocar a folha nova, ó. Ah, eu acho ela linda. Ela é bem manchadinha. E tem esse formato de asa de anjo. Por isso que tem esse nome. Olha. Duas folhas, é... Um lado da outra. Então, dá impressão de asa. Aqui é uma maranta. Essa aqui não é a tricolor. Ela é bicolor. Mas muito bonita. Ela não tem o rosa. Ela é só rosa só atrás. Que é o roxinho atrás dela. Aqui é uma bromélia. Bromélia lindona. Toda colorida. Verde, branco, rosada. Linda essa bromélia. Linda, linda, linda. Aqui, outra begônia. Que tá começando a brotar as folhinhas também. Lindona. Aqui é o clorofito. Esse ficou bem resistente. Sempre tá bonito. Sempre bonito. Muito fácil, viu? Não dá trabalho. Um trevinho. Tá começando a brotar novamente. Peperômia. Essa peperômia é linda. Linda, linda, linda. Ela destaca bem as cores, ó. A mistura de cores. Muito bonita. Aqui é uma columeia. Que ela é pendente. Bem pendente. E... Ela é bem manchadinha. Principalmente o verso da folhinha. Ela é arrocheado. Muito linda. Olha aí o verso. Tá saindo bastante brotinho. Aqui é a trandescântia. Essa mudinha é nova. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Aqui é a maranta. Lindona. Tenho várias marantas. Adoro. Mas que me dá um pouquinho de trabalho no inverno. Mas já tá tudo começando a ficar bonita. Aqui é a begônia também. Esse vaso era lindo, lindo, lindo. No inverno ele deu uma caída. Mas já tá brotando tudo. Tá pipocando. Aqui meu caládio. Ainda está dormindo. Outra peperômia. Essa é tricolor. Tem três cores. Linda. A felandra. Popularmente chamada de planta zebra. Ela é linda essa folhagem. Linda, linda, linda. E é bem vistosa, viu? Aqui ó. Meu outro caládio saindo brotinho. Ah, eu fico apaixonada. Begônia. Begônia. Tudo com folhinha nova. Linda, linda. Adoro begônia. São tão bonitas. Tão desenhadas. Olha essa aqui. Que linda. Maravilhosa. Tracena. Pau d'água. Eu tinha apodado ela. Agora está enchendo de brotinho novamente. Planta alumínio. Linda, linda, linda. Maranta. Acho que é a giz de cera. Se eu não estou enganada. Linda. Fica bem grande. Aqui é a pena de pavão. Tão lindas assim não, mas vão ficar. Begônia. Toda mimosinha. Enchendo de brotinho. Begônia. Begônia. Bem rosadinha. Bem bonitinha. Begônia. Bem mimosinha. Um formato diferente de folhinha. Adoro. Manchadinha. Maranta. Croton. Esse aqui ali fica bem bonito. É que não... Estava com pouco sol aqui. Mas eu estou esperando ele recuperar. Vou tacar no sol. Vai ficar bem manchado. Tem um que já está bem manchado. Que agora que está saindo a brotação. Ó. Acho ele lindo. Lindo, lindo. Mas está saindo bastante brotinho. Eu adubei com humus de minhoca. Para dar aquela levantada neles. Está ficando tudo bonito de novo. Folhagem, escoleus, estrandescântia. Está lindo esse cantinho aqui. Cantinho é novo. Aqui é meu arranjo do guarda-chuva. Os coleus, eles no inverno, eles acabam. E agora começa a brotar. Já está brotando há um bom tempinho. E está ficando cada vez mais bonito. Uma variedade bastante de... Porque aqui está no tempo, né? Então, no tempo ele sente. Uma variedade bastante de cores. Formatos, cores. Acho lindo. Bem bonito. Olha esse aqui diferente. Clarinho. Eu não tinha desse. Apareceu esse ano. Aqui é aquele que... Que eu tenho para tudo quanto é lado. Ele pendente, ele fica lindo demais. Eu tenho uns vasos aí com ele pendente. Ele fica bem bacana. Show. Dá um visu maravilhoso. Maranta tricolor. Está num cantinho aqui. Eu até tenho que arrumar esse canto aqui de plantas. Porque está entre as bananeiras. Mas olha, até ajudou. Porque ficou bonita essa moita. Protegida. Ficou bem bacaninha. Aqui é orelha de burro. Ela tem essas manchinhas, ó. Toda manchadinha. Está linda. Está com a cor linda. Não gosto dela queimada no sol, não. Aqui é a rosinha do sol. Manchadinha também. Lindinha. Mais coleus. Mais coleus. Aqui... Ai, eu esqueci o nome dessa suculenta. Aqui é uma jade variegata. Está linda também. Manchadinha. Arriscadinha de verde e branco. Toda bonitinha. Calanchoe Fetcore de variegata. Lindona. Ela fica rosada. Ela fica verdinha. Ela fica creminha. Ela é toda manchadinha. Manchadinha assim com as bordas. Às vezes ela fica toda com as bordinhas rosadas e ela creme. Muito linda, viu? Muito linda. Eu amo essa Calanchoe. É que é véria nodulosa. Ela é bem... Bem detalhada, ó. Com manchinhas. As bordinhas. Muito linda. Essa aqui também, essa Calanchoe, ela tem as bordinhas toda escurinha. Ela é muito fofa. Bem compactada. Ela fica com mais destaque. Olha que linda que tá a minha gaiola. Olha que linda. Toda manchadinha essa suculenta órtia. Tá saindo uma... Acho floral ali, ó. Que linda. Lindona. Toda pintadinha. Aqui é uma Calanchoe marmorata. Toda manchadinha. Aqui é a Humilis. Elas são tão parecidas. Só que essa aqui, o formato das pintinhas é diferente, ó. Fica mais tipo... É um vinho mais forte. Mais listrada. Aqui é uma alocácia black. Lindona. Ela é escura. E é bem desenhadinha as nevurinhas. Muito linda. A minha cara de cavalo, que é a alocácia cara de cavalo. Eu perdi, infelizmente. Depois eu vou adquirir outra. Para dar continuidade à brincadeira, eu vou convidar alguns canais. Fiquem à vontade, se vão fazer ou não, tá? É uma brincadeira. Quem quiser nos mostrar, nós vamos gostar. Quem não puder, não tem problema algum. Vou convidar canal Paraíso das Flores, com Elisângela Guiar, Minhas Plantas, Minha Terapia Verde, Lourdes, Maria Arte e Plantas, Leite Sagaz, Canal da Léo, Orquídeas, Encantos e Natureza com a Cris. Tá bom? Então, muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.